O que é que você pensa sobre insetos? Muitos acham que eles não servem para nada e são só nojentos. E talvez você também ache isso. Mas você sabia que insetos podem nos ajudar a resolver crimes? Nesse vídeo, nós vamos explorar o campo da entomologia forense, em que pequenos insetos desempenham um papel gigante em investigações criminais e vamos entender melhor o que as moscas podem nos contar sobre um caso de homicídio. Primeiro, o que é a entomologia forense? Bem, a entomologia forense é um campo que utiliza o conhecimento sobre os insetos para solucionar diversos casos criminais, como homicídios, negligência e maus tratos, contaminação alimentar, crimes ambientais e até tráfico de drogas. Quando um corpo é encontrado, os peritos e entomologistas forenses estudam os insetos presentes no local para ajudar a determinar o intervalo pós-morte, isso é, quanto tempo se passou desde a morte da vítima até o achamento do corpo. Mas como exatamente esse tempo de morte é calculado? Bom, os insetos passam por diferentes estágios ao longo da sua vida, desde o ovo até chegar em fase adulta, o que pode nos fornecer pistas sobre há quanto tempo um corpo foi exposto. E é aqui que as moscas entram em cena. As moscas pertencem à ordem díptera e apresentam diferentes hábitos alimentares. As moscas necrófagas, isso é, que se alimentam de carne em decomposição, são as primeiras a chegarem aos corpos, sendo, portanto, um dos grupos mais importantes para a entomologia forense. O ciclo de vida das moscas compreende as fases de ovo, larva de primeiro estágio, larva de segundo estágio, larva de terceiro estágio, pupa e adulto. Cada espécie apresenta um tempo diferente de desenvolvimento, que também pode ser alterado pela temperatura do ambiente em que elas estão. Sabendo de tudo isso, os entomologistas forenses podem estimar a idade das larvas encontradas em um corpo com base no estágio em que elas se encontram, e assim, calcular o tempo mínimo passado desde a morte. Para que tudo isso fique mais claro, vamos a um exemplo prático. Imagine que um corpo foi encontrado e os investigadores notaram a presença de larvas, que foram coletadas e levadas para um perito entomologista forense, que as identificou como pertencentes à espécie de mosca Crisomia megacéfala. Comumente encontrado em cadáveres. Essas larvas foram medidas e apresentaram um comprimento de aproximadamente 15 milímetros. Sabendo que as temperaturas médias dos últimos dias no local em que o corpo foi encontrado foram aproximadamente 26 graus Celsius, o entomologista consultou uma tabela específica que relaciona essa temperatura, o tamanho das larvas, seus respectivos estágios e seu tempo de vida. Essas tabelas são construídas por pesquisadores após vários experimentos criando cada espécie de mosca em diferentes condições ambientais, já que a temperatura influencia o tempo de desenvolvimento. Nesta tabela, o perito pôde verificar que a 26 graus Celsius, larvas atingiam o comprimento de 15 milímetros após pelo menos 36 horas desde que os ovos foram colocados. Portanto, chegou-se à conclusão de que o corpo foi exposto a, no mínimo, 36 horas, isso é, um dia e meio aproximadamente. Essa informação é crucial e pode ser utilizada para descartar e confirmar suspeitos nessa investigação de homicídio. Entendeu agora por que esse método é tão interessante? Em casos de mortes suspeitas ou não resolvidas, a entomologia forense pode fornecer uma linha do tempo crucial para ajudar a encontrar respostas. Espero que este vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre a entomologia forense e como os cientistas usam esses pequenos aliados para resolver grandes mistérios. Tchau, tchau.